Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Jéssica e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como criar um calendário editorial no meu aplicativo favorito. Ele faz tudo, ele só não faz café, mas fora isso ele faz absolutamente tudo. É super útil, é super prático e eu recomendo você começar a usar. É o Notion, já tem outros tutoriais dele aqui no canal e esse aqui é especificamente como usar a função de banco de dados do Notion para você criar o seu calendário editorial. E eu recomendo fortemente que você tenha um calendário editorial, seja para blog, seja para Instagram, seja para tudo como eu faço, porque você consegue organizar melhor o seu conteúdo e planejar melhor o tipo de valor que você está entregando para a sua audiência. Então, sem estender muito, porque o tutorial vai ser um pouquinho longo, vamos lá para a tela do computador para vocês verem como é que o Notion funciona. E aí, se você não sabe, você pode vir aqui nesses três pontinhos. No meu caso aqui, eu fiz o seguinte, eu escolhi essa opção aqui de fechar a barra lateral. Então, ela fica fechada assim para eu ter a visão completa da interface, mas você pode só passar o mouse aqui em cima e ele já traz ela de volta. E aí, para criar uma página nova, você vem aqui nesses botõezinhos de mais que aparecem, tá? Eu criei essa daqui e eu vou chamar ela de calendário editorial. Template, para ele não ficar com o nome chocando com outras páginas que eu tenho, tá? Então, não tem problema se tiver o mesmo nome de outra página que você já tenha, tá? Mas é porque como eu faço muita pesquisa dentro do Notion, às vezes eu quero encontrar uma página específica, eu gosto de ter elas todas diferenciadas, porque aí eu não corro risco de confundir uma com a outra e perder tempo abrindo uma página que não é para ser aberta. Então, tá. Dei o meu título aqui, né? E o Notion é todo personalizado. Então, a gente pode inserir um ícone, só clicar ali em inserir ícone, tá? Então, você passa o mouse e aparece a opção inserir ícone, inserir capa, inserir comentários. Eu vou inserir um ícone, ele insere um automaticamente e eu posso trocar. Eu gosto muito de lapisinho, então eu vou pôr ele aqui, tá? Então, temos aqui, você pode adicionar uma capa também para deixar ele mais personalizado. Eu vou deixar ele só assim por enquanto. E um calendário de conteúdo, né? Um calendário editorial, ele pode ser tão complexo quanto você quiser. Então, você pode ter campos para colocar tags para dizer, ah, isso vai ser postado no Instagram, no Facebook, no Twitter. Isso vai ser postado em formato de vídeo, de imagem, de gráfico com layout, só a foto, foto editada. Enfim, você pode ir até o infinito. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um formato que funciona muito bem para mim, porque ele não é extremamente complexo, mas ele ainda tem várias opções, opções suficientes para eu colocar a diferenciação entre um conteúdo e outro. e, por acaso, se eu precisar procurar ou reciclar algum conteúdo diferente, eu tenho na minha base de dados. Então, isso aqui é a página em branco do Notion. Ele já dá umas opções aqui, ó. Tem nada, ele vai dizendo. Você vai criar uma página vazia, templates, importar ou criar uma base de dados. O que a gente vai fazer aqui é criar uma base de dados. Então, a gente vai escolher um desses formatos aqui. Mas, antes disso, se por acaso você clicou na sua página e aí, ó, sumiram essas opções, o que você faz? Você vai deletar tudo que tem escrito aqui embaixo. Se não tiver nada escrito, só aperta no deletar que ele vai ir automaticamente, ó, voltar aqui para o título e vai voltar com as opções, né? Como se a página estivesse absolutamente em branco mesmo. E a base de dados, né, database, que a gente vai criar é essa aqui, tabela. Então, criei uma table, né? Quando você cria essa tabela no Notion, ele já cria as opções de nome e as opções de tag. Você pode editar aqui, né? Eu vou botar em português mesmo. Nome ou, sei lá, conteúdo. Conteúdo. Ou melhor, ideia. Ideia. Temos aqui uma de ideia. E essa de tags aqui, ela pode ser, por exemplo, o tipo. Tipo de conteúdo. E aí, é interessante você ter ideia, né, de quais os tipos de conteúdos que você vai postar no seu Instagram. Então, tem vários tipos diferentes. Você pode postar um conteúdo para inspirar, para ensinar, para motivar, para ajudar, para refletir, para contar a sua história, que é importante também. Alguma dica que facilite a vida da sua audiência, do seu cliente. Algum conteúdo para divertir, né? Entretenimento é algo muito importante nas redes sociais. Ou pode ser algo para documentar a sua jornada. Então, como você está fazendo os bastidores do seu trabalho e coisa desse tipo. Então, aqui, nesse tipo aqui, você vai usar isso. E eu escolhi a opção Select, que significa o seguinte. Significa que você vai ter várias categorias diferentes, ou seja, várias opções. E você vai selecionar uma dessas opções apenas para aquele conteúdo. Então, se for um conteúdo de inspirar, você vai marcar Inspirar e acabou. Você não consegue marcar nada mais. Se você acha que pode categorizar os seus conteúdos como mais de um, é algo que inspira, mas ao mesmo tempo ele é divertido, ele diverte. Aí, você vai ter que escolher essa opção aqui, ó. Multi Select. Funciona basicamente da mesma forma. Eu vou criar opções pré-definidas, mas aí eu posso escolher mais de uma. Para tipo de conteúdo, eu geralmente gosto de botar o Select só, ou seja, escolher só um tipo de conteúdo, porque você tem o foco. Qual é o seu objetivo com aquele conteúdo? Seu objetivo é Inspirar? É divertir? É ensinar? Tá? Então, você define aí qual é o objetivo padrão do seu conteúdo. E aí, ó, para você mudar o tamanho, você vem aqui e só arrasta. Eu gosto de botar ele no mínimo, eu geralmente deixo maior aqui o da ideia, né, para dar para ver mais o título. E aí, vamos dizer que a gente já vai ter uma ideia. Aqui você vai botar o título do seu post ou a ideia. Então, eu quero postar alguma coisa sobre fotografia para redes sociais. Eu quero postar alguma coisa sobre como gravar vídeos de forma mais fácil, enfim. Ou quais as minhas ferramentas de criação. E aí, você vai botar o título aqui, né? Por enquanto, eu vou chamar de ideia 1, ideia 2 e ideia 3. E se você for dando Enter a cada ideia nova que você for criando, ele vai criando mais linhas. Ou você pode apertar aqui em 1000 e ele vai criando mais linhas também, tá? Por enquanto, vamos ficar aqui com essas três ideias, só para a gente ter uma noção de como é que vai funcionar. E aí, aqui nos tipos. Quais são os tipos que eu recomendo que você tenha, né? Tipos de conteúdo. Você vai ter conteúdo para inspirar e aí ele vai ir criando aqui, tá? Aí, eu vou ter conteúdo também para ensinar, tá? Então, perceba que quando eu crio um novo, ele já substitui o anterior. Por quê? Porque eu escolhi a categoria do tipo, ó, Select aqui. Então, significa que eu vou poder escolher uma categoria só. Se eu tivesse, eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, o tipo Multi Select, aí eu podia botar mais de um. Mas, por enquanto, vamos deixar aqui, ó. Mas veja que ele deixa salvo as que você criou anteriormente. Então, se você quiser voltar e mudar, você pode também, tá? Então, conteúdo para inspirar, conteúdo para ensinar. Você também vai ter conteúdo para motivar. Então, inspirar, você vai trazer um sentimento de inspiração. Você vai postar alguma coisa que vai despertar a inspiração da pessoa que está lhe olhando. E o motivar, você vai motivar a ação de alguma coisa. Você vai motivar aquela pessoa a sair e fazer alguma coisa. Seja criar um primeiro conteúdo dela, criar a primeira arte, fazer a primeira fotografia, o que for. Você vai motivar a ação. E inspirar, não. Você só vai dar aquele sentimento de inspiração. Você também vai ter conteúdo para ajudar. Então, a sua audiência, né? Seu cliente tem um problema. Como você pode ajudar ele a resolver aquele problema? Então, às vezes, ele não sabe como tirar a fotografia com baixa luminosidade. Ou ele não sabe como editar uma fotografia que ele tirou em baixa luminosidade. Você vai criar um conteúdo para ajudar ele a resolver um problema. Conteúdo para refletir sobre algo do nicho, algo do trabalho que você faz. Então, algo para refletir. Conteúdo de história, né? Então, storytelling. Tem um vídeo muito bom lá no meu Instagram sobre isso. Você poderia ir lá ver. Então, um conteúdo de história, principalmente se for sobre a sua história, a história da sua empresa. Muito importante. Um conteúdo para facilitar. Então, às vezes, você conhece uma ferramenta, um método, um sistema que vai facilitar algum trabalho do seu cliente, da sua audiência. Esse tipo de conteúdo aí. Conteúdo para divertir, né? Principalmente para as redes sociais. Se o pessoal está na rede social, gente, não é necessariamente para trabalhar. Muita gente está lá só para fugir do trabalho, para se divertir. Então, se você consegue dar conhecimento, dar conteúdo para essa pessoa no formato divertido, para ela vai ser ótimo. Então, tipo divertir. E o último tipo que eu recomendo é o tipo de documentar. Então, você vai documentar a sua jornada. Como você cria, como é o seu processo criativo. Tipo, os bastidores do seu trabalho. Vai tudo isso aqui em documentar. Então, ó. Vou colocar alguns aqui. Né? Só para deixar a nossa tabelinha preenchida nas ideias que a gente tem. Então, estamos aqui com nossos tipos. E você pode inserir outros. Eles vão inserindo aqui na lista. Esses aqui são os que eu recomendo. Vou deixar eles aqui. O que mais a gente precisa ter aqui no nosso calendário editorial? Você estiver postando só no Instagram, ou só no YouTube, ou só no seu blog, você talvez não precise disso. Mas eu gosto de ter uma coluna de onde. Então, onde eu vou postar esse tipo? E aí, a gente vai botar agora, ó. O Multiselect. Porque eu posso postar o mesmo conteúdo em vários lugares. Então, em que lugares a gente pode postar? Você vai colocar aí quais são os seus. Então, você pode ter um blog, você pode ter o Instagram, você pode ter o YouTube, tá? Você pode ter Twitter, TikTok. Então, você vai colocando aí quais são os seus, as redes que você vai usar para compartilhar conteúdo. Você não precisa ter todas essas, tá? Não precisa mesmo ter todas essas. Eu estou botando aqui, ó, para você ter uma noção, ó. Ele pode inserir quantas eu quiser aqui, certo? Então, você pode ter todas as redes e planejar para tudo isso. Ah, mas eu não tenho todas essas. O que é que eu faço? Põe só as que você tem. Aí, se de repente você decidir que não vai focar em mais alguma dessas, você pode vir aqui, ó. Qualquer uma delas. Tem esses três pontinhos aqui. E aí, ó, deletar. Você pode também mudar a cor, tá? Se você quiser, para deixar ele mais personalizado. E pode também deletar isso aqui, tá? Então, eu vou colocar só algumas aqui. Então, por exemplo, essa ideia 1, eu vou botar blog e Instagram. Essa ideia 2, eu vou deixar YouTube e LinkedIn. Vou botar essa ideia 3, o Binance e o Facebook. E não é só para você ter uma noção de como fica a nossa tabela preenchida. Então, aqui a gente já tem também o bonde. Eu também vou diminuir bastante aqui o tamanho dessa coluna para caber tudo numa tela só para a gente, ou quase tudo. E aí, ó, o que mais eu gosto de ter no meu calendário editorial? Eu gosto de ter qual é a linha que eu estou seguindo. Como assim linha que está sendo seguida? Então, um calendário editorial, ele funciona com linhas editoriais. Pensa nas redes de TV que você assiste. Então, por exemplo, uma rede Globo, o que é que eles têm? Eles têm uma linha de telejornais, eles têm uma linha de novela, eles têm uma linha de programas de entretenimento, de moda. Tem várias linhas editoriais diferentes e eles criam conteúdo para essas linhas específicas. Então, você pode ter essas linhas editoriais aí. E aí, ó, você pode colocar ela como multi-select ou como select. Geralmente, eu ponho ela como select, porque quando eu tenho um conteúdo, eu gosto de focar em algo específico. Algumas linhas editoriais que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma linha sobre empreendedorismo, né? Empreendedorismo artístico. Eu tenho uma linha sobre mindset, então, mindset de artista, né? Um artista que vende. Tenho uma linha de criatividade, tá? Tenho algumas outras linhas, mas eu vou deixar essas aqui por enquanto. E aí, mesma coisa, né? Se você quiser mudar, de repente você parou de usar uma linha dessa, pode deletar. Você pode mudar ou até editar o nome aqui. Se você resolveu trocar o nome da linha editorial, não tem problema nenhum, tá? Vou deixar aqui por enquanto de exemplo para a gente. Essas linhas editoriais. Vou deixar aqui nesse tamanho para dar para aparecer tudo. E aí, a gente tem as nossas linhas. Você pode ter outras colunas aqui. Que, por exemplo, eu não vou colocar aqui agora porque não é tão relevante. Mas você pode ter uma linha de formato. E aí, você vai dizer qual o formato desse post. Vai ser um post em texto? Vai ser um post em carrossel? Vai ser em texto em carrossel? Nas duas coisas? Porque aí eu preciso de uma legenda? Eu preciso das postagens da foto? Ou vai ser só em texto? Porque é só para o blog? Não é tão essencial porque, né? Com o formato aqui, o onde você vai publicar, você meio que já sabe qual é os formatos que você vai usar, tá? Então, temos aí um pedaço da nossa, uma metade da nossa linha, do nosso calendário editorial montado. E agora, eu gosto de botar a data também. Por quê? Porque você vai postar isso aqui em algum momento. Então, num planejamento, você vai ter que ter a data definida. E aí, ó, o Notion já tem uma opção de data aqui. Que, quando você clicar, ó, você vai poder botar a data que você quiser aqui. Eu vou botar aqui uma data, tá lá, bem distante, né? Daqui a um ano, só para deixar registrado. E aí, ó, você pode também incluir a hora que vai ser feita essa postagem. E incluir um lembrete, ó. Quanto tempo você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado uma hora antes? 30 minutos? 15 minutos? Se você for postar numa rede social e não for fazer agendamento, for postar manualmente, isso aqui é interessante para te lembrar. Ele mandou uma notificação para você pelo aplicativo, tá? Por enquanto, eu vou deixar sem hora. Eu vou deixar só com umas datas aqui aleatórias, para a gente ter uma noção de como é que ficam. E aí, eu vou botar para o ano que vem. Só para a gente ter informação aqui, ó. Então, deixar ela no mínimo também para não ocupar muito da nossa tela. Então, a data está criada. Agora, eu vou criar algumas colunas extras. Como? Ops. Tá, criei uma coluna aqui. Uma coisa que tem no Notion é a possibilidade de você adicionar emoji. Só que você não consegue adicionar o emoji diretamente aqui, escrevendo. Então, geralmente, eu uso o truque de vir aqui no título, ó. E aí, o atalho é dois pontos e você procura pelo nome do emoji. Então, ó. O emoji de check, que é esse aqui. Né? Que significa feito, basicamente. Eu ponho ele aqui, ó. Só para não ter um nome muito grande. E eu escolho de tipo esse aqui, ó. Check box. E aí, o que é que eu faço? Eu vou arrastar ele aqui, ó. Super por começo. E aí, quando eu postar, eu venho aqui, ó. E marco. Postado. Né? Postagem feita. Pronto. E aí, eu vou ensinar para vocês por que que eu gosto muito de botar essa coluna daqui a pouco. Mas aí, por enquanto, ó. Eu vou duplicar essa coluna. Você pode vir aqui, ó. Clicou nela. Vai abrir o menu dela. Você tem aqui a opção duplicar. E eu vou colocar uma opção também, ó. De... Pencil, né? Coloquei o emoji de pencil aqui. Esse atalho é ótimo de botar no... No título para você criar. O que é que é isso? O que é que significa isso? Significa criado. Então, quando eu criar o post, seja no Canva, se eu fizer no Canva, seja no Illustrator, no Photoshop, seja uma foto que eu tirei ou coisa desse tipo, eu vou marcar aqui que o meu conteúdo, ele já está com a parte gráfica criada. Então, isso aqui eu botei um lapisinho porque eu gosto muito do lápis. Mas vocês podem botar uma imagem de... De uma camerazinha. Aqui, ó. Camera. Acho que é camera. Isso. Camera. Então, ó. Aí, essa câmera, né? Fica aí para vocês indicando a parte gráfica. Então, a parte gráfica está criada. O que mais a gente precisa criar? Geralmente, a gente, além da parte gráfica, eu vou duplicar aqui, ó. Você pode sempre sair duplicando. Porque aí você já tem, ó. Exatamente no formato de check depois. De checkbox, caixinha, marcação. Eu vou criar também uma com o ícone de documento. Por quê? Porque a gente precisa de uma legenda, geralmente, para essas postagens, né? Além da parte gráfica, precisa de uma legenda. Então, parte gráfica e legenda. Que outras... Outros tópicos você pode colocar aqui? Aqui já está montado um calendário editorial muito bom e muito básico. Serve para vocês. O que mais eu costumo ter no meu? Eu costumo ter outra coluna aqui de marcar, que eu chamo de... Que é um calendariozinho. Eu ponho o ícone de um calendário. Por quê? Porque eu faço agendamento de postagem. Então, quando é para o meu blog, eu agendo lá na plataforma do meu blog, que é o WordPress. Quando é para o Instagram, eu agendo lá no criador de conteúdo do Facebook. Quando é para o Facebook também. Quando é para o Twitter, eu tenho os meus criadores de conteúdo também para o Twitter. E aí, quando eu agendo, já deixo pré-programado para ser lançado, eu já marco aqui, ó. Esse está agendado. Eu não preciso fazer nada manualmente. Eu só preciso voltar lá na rede social e acompanhar e responder os comentários e interagir com o pessoal. Tá? Aí eu já deixo isso aqui também marcado para isso. Então, eu vou deixar aqui esse calendariozinho para esse motivo. E aí, com o tempo, você vai incrementando aqui opções que você achar relevante. Então, com o tempo, eu percebi que, ó, tem postagens em que eu faço, né? Eu uso, de fato, a câmera para fazer ou foto ou vídeo. Mas aí, eu também preciso da capa, por exemplo, para o Instagram, né? Quando eu vou botar um Reels ou um IGTV, eu preciso de uma capa gráfica. Então, eu criei separado uma caixinha de marcação para a parte gráfica, né? Feita em qualquer software que seja. E a parte de criação fotográfica e vídeo. Então, eu separei os dois em itens diferentes. Mas, deixando aqui, já está ótimo para você. Aí, ó. O que é que a gente pode fazer aqui agora também? Você pode criar visualizações diferentes. Por quê? Porque você vai ter aqui uma lista, né? A tabela certinha. Você vai poder criar material aqui o quanto você quiser. Então, eu posso vir aqui, ó. Ideia 4. Aí, ó. Ele já preencheu, né? As caixinhas. Normal. Você vai vir aqui e vai preencher a data que você quiser. Ou, se for só uma ideia. Você não planejou a data ainda de postagem. Deixa em branco até você chegar no momento de planejamento. A mesma coisa aqui para as tags, né? Você bota quando você planejar que tipo de conteúdo vai ser esse para você. Mas, e se eu quiser ver num calendário mesmo? Numa visão de calendário? Você vai vir aqui, ó. E você vai escolher agora, ó. Está vendo só? Aqui em cima tem Add View. Ou seja, adicionar uma visualização. Então, você vai criar uma versão de calendário. Eles têm uma versão de linha do tempo. Para a gente, nesse momento, não é interessante uma linha do tempo para esse tipo de conteúdo aqui, para visualizar ele. Tem o formato de quadro. Vamos criar uma daqui a pouco. Tem o formato de lista. Eu também não acho super interessante, porque a tabela já é um formato de lista bom para esse tipo editorial aqui. E tem o formato de galeria que também não é... Não vai dar adicionar nada especial para a gente poder colocar aqui no nosso calendário editorial. E aí, ó. Eu vou colocar aqui o formato de calendário. Criei. E vou chamar aqui. Vou dar um nome para essa visualização. Veja aqui, ó. Está marcado aqui, ó. No calendário. Tem um marcadorzinho de ok. E vou criar calendário. Pronto, ó. Aí ele mudou aqui a visualização, ó. E já abriu um calendário. Só que lembra lá que eu botei a nossa data. Para quê? Para 2022, né? Deixa eu fazer o seguinte. Vamos voltar para a visualização normal. Eu vou editar aqui, ó. Ele botou Default View, porque era a visualização inicial de tabela, né? Então, eu vou botar aqui como criador. Porque é a visualização de criador, né? É aqui que a gente... Que é mais confortável de você ficar adicionando ideias e editando, né? A visualização de calendário é só para você ver o que já está agendado para ser postado. Então, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou botar desse ano, porque aí a gente consegue ver lá no nosso calendário. Fica mais fácil. Então, 2021. Perfeito. E aqui eu não vou botar abril. Eu vou botar 31 de março. Para ficar tudo no mesmo calendário. Então, pronto, ó. Aí volto aqui na visualização. Tenho uma visão de calendário. E olha só. A ideia 3 está aqui, ó. No dia 31 de março. Se eu voltar aqui no calendário de março, ó. Ideia 1, ideia 2, ideia 3. Está tudo aparecendo aqui normal. Beleza? Vamos voltar aqui no criador. O que é que eu quero ensinar para vocês agora, né? Vamos dizer que você já postou essa daqui. Já programou, né? Já criou tudo aqui, ó. Vou deixar marcado, marcado. Tudo marcadinho. Já foi feita, já foi postada, já foi tudo certinho. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Em filtros. E vai criar um filtro novo. Por quê? Conforme você for adicionando muitas ideias aqui. Esse quadro vai ficar extremamente cheio. Extrema, 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 extremamente cheio. E vai ser difícil você ficar rolando até lá embaixo para achar todas as suas ideias. Então, primeira coisa. Vem aqui em sorte, né? Sorte é arranjar. Você vai arranjar ele em relação à data e vai botar uma data ascendente. Ou seja, ele vai botar a data mais próxima primeiro. Depois vai descendo para as datas mais distantes. Então, dia 15, dia 26, dia 31, certo? E aí, os que não têm data, ele vai botar aqui embaixo, no final, todos arranjadinhos na ordem que você for criando. Aí, beleza. Eu tenho aqui eles arranjados por ordem de data. O que é que eu posso arranjar também? Posso arranjar qualquer item. Então, se eu botar aqui, ó, outro arranjamento, eu posso botar, arranjar a ideia por ordem ascendente, ou seja, ordem alfabética. Mas, por enquanto, eu recomendo só ter a ordem de data. Os outros, você vai vendo aí a sua necessidade, se você quer arranjar por tipo de conteúdo, ou os que já estão marcados com a agenda criada, e por aí vai. Agora, a gente vai para filtro. E no filtro é que está a sacada. A gente vai adicionar aqui um filtro para dizer que ele só vai mostrar para a gente as postagens que tem esse chequezinho desmarcado. Ou seja, as que ainda não foram postadas, né? Que ainda estão em processo aí. Ah, mas eu planejo a minha semana com muita antecedência e eu vou ter um monte de postagem aí que já vai estar agendado aqui, ó, tudo marcadinho, agendado, para poder ser jogado lá no Instagram, no Facebook, no blog, no Twitter, onde for. Aí você pode mudar o filtro aqui para ele filtrar, ó, por que categoria você quiser, tá? Eu geralmente boto o filtrado aí pela categoria de postado. Deixa eu desmarcar isso aqui para ficar com, né, o post completo aqui. Então, o que é que isso quer dizer, ó? O chequezinho aqui de ok, ele é vazio. Se ele estiver vazio, entra aqui. Significa o quê? É um post que ainda não foi mandado para a rede social. Quando você postar, aí você vai vir aqui e vai marcar ele e ele vai sumir automaticamente dessa lista, vai parar de aparecer aí, só que ele vai continuar no seu banco de dados. Então, se você quiser voltar para ele depois, é só você deletar esse filtro aqui ou criar uma visualização nova aqui, ó. Cria, de novo, outra visualização de tabela sem o filtro, que aí ele vai mostrar todos e você consegue pesquisar todos tranquilamente, tá? Mas eu gosto desse para ele sair tirando as postagens que já foram feitas e limpando aqui o nosso calendário. Pronto. Com isso aqui, você pode criar outras visualizações. Quem gosta de Trello aí, eu já usei muito o Trello, tem aquela visualização do estilo quadros. Ele tem aqui também, ó. Visualização de quadro. Cria. Eu não coloquei o nome. Deixa eu colocar o nome aqui. Estilo quadro, né? Dá para sempre voltar e editar. E aí, ó, ele vai separar aqui, ó, por alguma categoria que você quer. Você vai vir aqui em Group By. Aí você quer agrupar por tipo, por onde ou por linha editorial, né? Por linha editorial, eu geralmente gosto de agrupar mais por linha editorial, que aí eu consigo ver tudo. Ah, olha só, aparecem todas as propriedades aqui. Então, você pode marcar, ó, tudo exatamente por aqui, se você quiser. Tá vendo? As caixinhas de marcação. E aparece tudo aqui. Mas eu não queria que aparecesse tudo. Eu quero que apareça só o nome da ideia e a data que eu marquei para postar. Tudo bem, ó. Vem aqui, ó, em Propriedades. Aí você vai só deixar marcado o que você precisa. Eu gosto de deixar esse chequezinho marcado e a data. E o resto eu tiro. Então, para não aparecer, ó. E aí fica só, né, o nome da ideia, esse marcadorzinho e a data. Você pode mudar de posição aqui para ele ir para onde você quiser. Eu gosto de deixar assim, tá? E aí, quando você for marcando, você pode, de novo, vir aqui e colocar esse filtro. Dica de ouro. A gente está criando aqui agora, ó, as visualizações separadas. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, ó, por exemplo, aqui no criador, se eu voltar para ele, a gente já criou filtro e já criou arranjo aqui, né, por data. Se eu quiser manter esse filtro e esse arranjo para as minhas outras visualizações, o que eu faço? Eu faço primeiro essa configuração toda aqui e na hora de eu criar uma visualização de calendário ou de quadro ou de qualquer coisa, eu venho aqui em duplicar. Aí eu duplico, ele vai criar outra tabela, só que aí aqui, ó, eu venho aqui e troco. Não, isso aqui vai ser visualização de calendário. E veja, ó, ele manteve nosso filtro e manteve nosso arranjo por data, tá? Então, você pode fazer isso também. Aí o ideal é você criar primeiro aqui no criador, ou seja qual for a visualização, todos os filtros e todos os arranjos que você precisa, e aí depois você vai duplicando e mudando o formato, tá? E a mesma coisa, ó, em todas as visualizações você vai ter propriedades. Então, você pode escolher qual a propriedade que aparece ou não. Então, deixa eu voltar aqui na do calendário. Na do calendário você vê, ó, se clicar em propriedades, só tem o nome aparecendo. Você pode deixar, a data não faz sentido, né, porque você já tá no calendário, mas você pode deixar esse marcadorzinho aqui pra deixar, pra você poder marcar se foi postado. E ou então esses outros aqui pra você ver, ó, falta criar legenda, falta criar foto, falta agendar, coisa desse tipo. Então, você pode fazer isso também. Ou pode colocar o tipo pra você saber, poxa, nesse dia eu tô postando de ensinar, Ah, no outro dia eu postei documentar, eu acho que tá na hora de eu variar o tipo de postagem. Isso também ajuda bastante, tá? Então, esse daí é o nosso calendário editorial. Pode adicionar outras visualizações se você quiser, tá? Mas as que eu recomendo são essas três aqui, dá pra você ter uma noção muito boa. E aí você tem a de criador. Qual foi a minha dica pra vocês, né? Antes, duplica essa aqui de criador. Eu vou chamar agora ela, eu vou trocar o nome pra base de dados. E aí nela, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar todos os filtros. Vou deletar, ó, vem aqui, remover. Vem aqui nos arranjos, no xzinho pra remover também. Porque aí eu vou ficar só com a lista completa. Nenhum item vai sumir daqui. E aí se eu quiser pegar só os que, né? Se eu já postei e ele some, ó, vem pra cá. Volto pra base de dados. Ele aparece aqui mesmo se ele tiver marcado, tá? Então, fica aí a dica pra vocês se organizarem. E aí, como é que eu faço, né? Se eu tiver, por exemplo, dentro da minha visualização de quadros, visualização de calendário, pra ver os outros itens, ó, que eu não marquei nas propriedades. Clica no card, ele vai abrir, ó. Estão todas as propriedades aqui. Você pode marcar, adicionar, excluir. E você ainda tem, ó, uma opção aqui pra você criar texto, definir suas legendas, pode adicionar imagem aqui dentro, arquivos, tudo que você quiser, pra deixar o seu post organizado aqui dentro, antes de passar pra sua rede social, tá? Então, é assim que você cria um gerenciador editorial, calendário editorial, pra sua marca, pro seu conteúdo. Seja ele qual for o formato, ó. Você pode abrir de qualquer visualização e usar. E você pode criar também, ó, templates. O que é que significa um template? Então, é um template de página. Ou seja, toda vez que você criar uma página, você quer o quê? Você quer alguma coisa específica marcada aqui? Ou você quer que tenha áreas específicas aqui? Então, por exemplo, eu posso querer que tenha legenda, né? Aí eu vou ter uma área aqui já pra legenda. E aí eu posso querer também que tenha uma parte de brainstorming pra você jogar ideias aqui embaixo. Então, eu já vou deixando uma lista aqui, ó, pra você botar ideias. Você pode criar um template. E aí, na hora que você for precisar, né? For gerar ideias lá. Ah, eu tenho ideia nova. Você, em vez de vir aqui, ó, clicar só em new ou clicar nessa aqui em new de novo pra criar um novo, você vem aqui, ó, na setinha template. Aí você já... Ele já abre, ó, e já vai carregar aquele template que a gente criou. Ele vai mostrar aqui daqui a pouco pra gente, ó. Essa aqui seria uma ideia 5. Deixa ele carregar aqui embaixo pra vocês verem. Ele já vai botar aqueles títulos que eu criei ali em cima no template. Olha aí, tá vendo? Ele já carregou. Toda vez que eu criar, eu já vou ter esse template pronto. E você pode customizar lá no template, ó, aqui. E aí, todo novo que você edite, todo novo que você criar vai vir com esses itens novos que você criou aqui, tá? Então, é assim que você cria um calendário editorial. E você pode usar os conceitos aqui dessa aula pra criar qualquer tipo de base de dados. Pode ser um calendário de estudos, pode ser um calendário de pesquisa, um calendário de qualquer coisa, né? De culinária, de trabalho dos grupos, enfim. Você pode fazer o que você quiser. Se você trabalha com mais gente, pode adicionar uma outra coluna aqui, né? Quem? Então, quem é responsável por esse post? Eu e aqui, ó. Pessoa. Aí, você vai compartilhar esse quadro com alguém e toda vez que uma pessoa nova entrar, ó, no caso aqui, eu só tenho eu. Então, eu vou botar meu nome mesmo. Aí, você vai botar aqui o rostinho, né? O usuário de cada pessoa e essa pessoa vai saber que é ela que tá responsável por aquilo ali, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí embaixo se você já conheceu Notion, se você vai começar a usar o Notion, se você quer mais tutoriais de Notion. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Mantenha-se criativo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.